Oi pessoal, tudo bom? E aí? A água tá enchendo ali. Hoje é terça-feira e vamos começando aí um dia. Eu tô vindo aqui que esse vídeo aqui, ele é rapidinho. É, deixa eu trocar a minha mão aqui. Minha água tá enchendo aqui. Aqui eu, né, acordei, tomei meu café, depois eu fazia atividade física nos exercícios que eu faço ali pelo aplicativo. E agora eu tomei um banho, já troquei de roupa. E agora eu tô aqui pra conversar com vocês, pra falar o que eu tô querendo fazer. É, agora abrir o vídeo todos os dias. Tentar, porque o abril já começou, como vocês, né, já estão vendo aí. Nós já iniciamos o mês de abril, mas eu gostaria de tentar, sabe, de fazer o máximo de vídeos agora. Porque eu tô desempregada, tô em casa, aconteceram muitas coisas que eu quero estar falando mais pra frente. E eu quero pedir pra vocês deixar sugestões de vídeo aqui embaixo, aqui nos comentários. É que eu posso estar fazendo, na medida do possível. E se tiver o meu alcance, eu tá fazendo. Gostaria muito de responder perguntas, bate-papos, se vocês tiverem sugestões. Eu já comecei a enviar ontem mesmo, eu já postei do Parei de Fumar, que é uma série que eu quero estar falando sobre coisas que acontecem com quem tá tentando, quem tá querendo parar de fumar. Eu gostaria que vocês assistissem, mesmo que vocês não sejam fumantes, mas talvez conheçam alguém que seja, que queira ajudar. Então vocês compartilhem esse vídeo, por favor, né. E é isso aí, eu vou, queria fazer, quero muito fazer esse VEDA, tentar fazer. Eu vejo as meninas, muitos fazendo, ou pelo menos sentaram alguns dias aí, com sugestões. Gente, tô tomando café porque eu amo café. E aqui tá uma bagunça. Eu tô com esse vídeo rapidinho, peço pra vocês aí, né, o que vocês acham da gente fazer um vídeo aí todos os dias. Agora eu vou pro quarto, porque eu tava enviando um vídeo, já tô programado pra ir pro canal. Deixa eu acender a luz. Aqui é escuro, né, gente. Não sei se vai dar pra vocês ver. Deixa eu arrumar aqui. Nem se estão dando pra vocês me ver. Mas vamos trocar aqui de ligado. Aqui, o vídeo já processou. Eu já programei. O título já tá aí também, aqui. É, o título tá aqui, ó. Que vidão ciência. Eu vou falar de alguns benefícios que eu acho, tal. Vou deixar esse aqui como miniatura. E vou deixar salvo aqui. Tá, é isso que eu quero. Ou eu vou já mandar esse que eu tô gravando aqui, que é pra falar do VEDA, dos vídeos todos os dias aí. E vou deixar. Pronto. Passar aqui. Tá, agradeço aí todo mundo que tá chegando no canal, que tá compartilhando. Continue por aqui, porque tem muita coisa boa. Então, vamos continuar aí com... Já virei aqui e vamos falar sobre, como eu já disse, desempregada. Realmente, a situação tá difícil e a crise entrou pra todo mundo aí. Eu, como vocês sabem, eu sou educadora. Tinha uma escolinha. Só que o que foi acontecendo esse ano, como aqui em Belo Horizonte existe um mês. E abriram muitos um mês que pegam crianças, né, desde meses de vida até cinco anos de idade. E muitas escolas próximas de mim, aqui na região do meu bairro, onde eu tinha a minha escola. A minha escolinha. Então, os alunos que eu tinha, que continuaram comigo, que eu tinha renovado as matrículas, todos conseguiram vaga nesses meses. Então, os pais, ao invés de pagar uma mensalidade mensal por mês, preferem, né, tudo de graça. Porque o MEI tem merenda, né, a escola é de graça, tem que pagar uniformes, materiais didáticos, tudo. Eles recebem, então, preferência pra eles. Então, eles deram preferência pras escolas. E, infelizmente, eu tive que fechar as portas. Mas já estou correndo atrás de outras oportunidades, né, já enviando currículos. E assim que aparecer qualquer outra oportunidade de outro emprego, eu vou estar pegando. Enquanto isso, eu vou dedicar o canal aqui com vídeos pra nós. E espero que vocês gostem dessa notícia. Então, é isso aí, tá? Me acompanha aí, deixe sugestões de vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!